O ginasta Arthur Zanetti foi o melhor nas argolas e conquistou a medalha de ouro. Arthur Zanetti é beneficiário do Bolsa Atleta, mais um exemplo de que quando existe apoio, não falta competência de nossos ginastas. E é justamente na ginástica que a Caixa Econômica Federal garimpa mais talentos. A repórter Priscila Machado foi até o Centro de Excelência de Ginástica Caixa, em Manaus, no Amazonas, onde o banco incentiva a prática de esporte entre as crianças. A roupa já é de competição. Colãs coloridos, bordados, muitas vezes combinando com a maquiagem. O cabelo também tem penteado especial e muito brilho. Peço para a minha mãe fazer uma maquiagem que mostre a cor e combine com o colão. Apesar da pouca idade, as meninas já demonstram que sabem o que faz uma boa ginasta. Os movimentos devem ser sempre elegantes e elas devem mostrar, em todos os exercícios, flexibilidade, coordenação e equilíbrio. E muita disciplina para os treinamentos, seis vezes por semana. Às vezes minha coleguinha me chama para brincar em casa, eu falo não, que hoje eu vou para a ginástica. Pode ser outro dia, talvez domingo, mas sábado, de segunda a sábado eu não posso. Descobrir novos talentos é o objetivo deste centro de treinamento na capital do Amazonas. Aqui, os jovens atletas, quem sabe futuros campeões, contam com toda a infraestrutura para desenvolverem as habilidades esportivas. São 160 crianças atendidas pelo projeto. O patrocínio da Caixa Econômica Federal paga os monitores e a manutenção dos equipamentos. É a parte mais cara do projeto, é a manutenção também, que tem que repor de vez em quando outros materiais, né? Então a gente mantém com muito cuidado, com muito carinho, porque a gente sabe que é alto. Além de Manaus, existem outros 17 centros de treinamento da Caixa Econômica Federal para descobrir novos talentos da ginástica. Quase 3 mil crianças de 14 estados são beneficiadas pelo programa, que foi inspirado em países europeus, como Rússia e Ucrânia, grandes potências deste esporte. A ginástica é completa em todos os quesitos. Então isso é muito importante. E também o social, que ela se socializa com outras pessoas, outras crianças, e faz disso uma criança bem mais feliz. Aqui, o sonho é Olímpico, a conquista de uma medalha em casa, no Brasil, em 2016. Tenho que fazer, repetir, repetir até aprender. Qual que é o seu sonho? Ir para as Olimpíadas. Eu vou ganhar medalha de ouro. E quem sabe não vem em dose dupla. As irmãs Mayara e Mariana treinam lado a lado e fazem bonito nos aparelhos da ginástica artística. Quem que vai ganhar a medalha de ouro? As duas. Uma medalha de ouro. As duas? Vai ser uma para cada um? Uhum. Continue com a gente, TV NBR Brasil nas Olimpíadas rumo a 2016. Tchau. 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 O que é isso?